Eu tenho um chamado agora, a Lorena Coutinho está do lado de fora da Assembleia Legislativa e tem outras informações. Lorena, você. Gotina, a movimentação do lado de dentro é muito grande, mas aqui do lado de fora é ainda maior. Muitos admiradores, muitos fãs que vieram aqui para prestar esta última homenagem, para dar esse adeus a Marcelo Rezende. Olha só a quantidade de pessoas aqui aglomeradas. Há pouco tempo, eles fizeram uma salva de palmas em homenagem a Marcelo Rezende, esse grande jornalista que já foi repórter, apresentador. O velório começou às 8 horas da manhã, só aberto para a família. Às 10 horas da manhã, abriram os portões para os fãs e admiradores. Eu cheguei a conversar com a primeira pessoa que estava ali na fila. Ele chegou às 5 horas da manhã para esta homenagem. Ao longo da programação, nós vamos voltar com mais informações. É com você, Gotino. Obrigado, Lorena. Eu vejo ali o Luiz Bate, outro grande amigo do Marcelo Rezende, assim como o nosso querido Geraldo Luiz, que não está na apresentação do Domingo Show hoje, por não ter condições de estar aqui, porque o Geraldo Luiz acompanhou de perto a luta do Marcelo. E a gente vai, daqui a pouco, trazer outras informações direto do velório, que deve se estender até as 3h30 da tarde.